Uma empresa destinada a fabricação de próteses veterinárias será instalada no distrito de Crisólia com área de mais de dois mil e novecentos metros quadrados. A vinda da empresa é indicação do vereador Paulo Henrique Kisti do PL através de Bruno Henrique Moraes. A JMV material veterinário limitada é de Campinas e tem previsão de contratação já no início de sua construção ainda este ano. A previsão é que a obra seja concluída até dois mil e vinte e dois e a expectativa é que gere inicialmente cerca de quarenta empregos diretos. O vereador Paulo Henrique Kisti comenta sobre a vinda desta empresa para Ouro Fino. Terça feira nós fomos chamados a prefeitura para que o prefeito entregasse em em nossas mãos a lei agora da seção do terreno para a empresa JMV produtos veterinários lá no distrito de Crisólia. Então a gente ficou muito feliz de ter sido parte disso. Eu agradeço aqui o o Bruno Henrique de Moraes ali que nos ajudou bastante e o Aldalberto que é o o empresário que estará investindo aqui em Ouro Fino. Deixo bem claro a toda a comunidade, a sociedade que lhe apresentou todos os documentos solicitados pelo município e todos dando aval para essa empresa vir pra Ouro Fino e a gente fica muito honrado de estar trazendo aqui pra Ouro Fino por volta aí de vinte e cinco a trinta e cinco até quarenta empregos nesse começo. Então tão logo a gente possa eh estar conversando com ele pessoalmente eu já passei a documentação para o o Bruno Henrique Moraes já informamos ele da lei aqui em Ouro Fino que já concede pra ele esse terreno e esperamos que ele venha aqui pra Ouro Fino esse final de semana ou no próximo pra que a gente possa tá dando mais notícias aqui a comunidade ou quando ele irá começar essa construção do galpão dele e assim por diante. Mas de toda maneira a gente fica muito feliz porque é uma empresa que mexe com prótese animais de uso veterinário e que pode tá trazendo aí um bom número de empregos aqui pra cidade de Ouro Fino que é tão carente nessa hora. Eh fris a nossa comunidade que toda a documentação solicitada foi apresentada não há óbice nenhum pra vinda dela e a gente fica muito feliz por ter sido instrumento dessa empresa pra Ouro Fino junto ao executivo e junto ao parlamento Ouro Finense. Boas vindas e a JMV produtos veterinários aqui em Ouro Fino. E vamos batalhar temos por obrigação fazer isso e vocês podem ter certeza que nós estaremos fazendo trazer mais empresas aqui pra nossa cidade. E nesta terça o prefeito Henrique Wolf entregou o documento que autoriza a doação do terreno para a construção da indústria nas mãos do vereador Paulo Henrique Quiste acompanhado do diretor de governo administração e finanças Carlos Antônio de Magalhães Cadam e do advogado Francisco Pereira.